E aí pessoal, beleza? Jean aqui novamente. Estou trazendo aqui para vocês hoje um tutorial de como utilizar o Display Fight Stick Motions. No vídeo anterior eu coloquei aí como usar o Open Joystick Display, que é basicamente a mesma coisa, né? Assim, digamos, são coisas diferentes, né? No caso, um é um software, o outro é uma aplicação que desenvolveram aí para você utilizar diretamente no browser, né? Ou no Chrome ou no Firefox. Só que a diferença é que o Open Joystick Display você coloca controles de diversas plataformas, né? Enquanto que o Fight Stick Motions ele é voltado exclusivamente para controles do tipo arcade, né? Mas para jogos de luta, essas coisas. Sem mais delongas, né? Esse daqui é o site, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês depois. É só clicar lá, entrar aqui e clicar em Download. E daí você vai baixar um pacote, um arquivo zipado. E daí é só descompactar ele e entrar na pasta. Bom, deixa eu entrar aqui no meu que já está. Aqui. Quando você descompactar o arquivo, né? Que você vai baixar clicando aqui em Download. Você vai vir nesse arquivo aqui. O meu aqui ele abre diretamente no Chrome, né? Que eu deixei como navegador padrão. Então, todo arquivo HTML meu aqui, ele abre diretamente no meu Chrome, né? Eu vou abrir aqui. Bom, quando ele abrir, ele vai ficar nessa tela aqui. Você tiver com o controle plugado, né? Já, de preferência. Ele vai pedir para você pressionar qualquer botão. Quando você pressionar, ele vai mostrar aqui. O meu aqui, ele já está configurado. Está com o fundo aqui. Eu vou voltar para o fundo normal. Somente. Eu vou explicar depois como que modifica isso. Explicar de uma maneira mais fácil. Depois fazer uma cópia aqui. Vou abrir novamente. E eu vou explicar depois como que modifica o layout dele. Bom, isso aqui é como ele vem por padrão. Alguns controles, eles já reconhecem o padrão certinho aqui dos botões. Mas, para alguns é necessário configurar. Como aqui, eu estou pressionando os quatro botões de cima no meu controle. Mas, ele está marcando aqui somente os dois últimos ali, né? Em cima e dois embaixo. Então, é que a configuração do meu controle em si, ela não é compatível com a daqui, né? Não é a mesma configuração que vem por padrão no Fight Stick Motion aqui. Então, daí o que é que você faz? Basta você clicar em cima do botão. E ele vai pedir para você pressionar o botão. Vai aparecer aqui a mensagem. Para você pressionar o botão, vai ser o botão 1. Daí, eu vou pressionar o primeiro aqui. Clicou no botão 2, ele pede o 2. E assim sucessivamente. Configurar todos aqui. É como se você estivesse configurando um controle no próprio emulador. Você vai botão por botão. O select, o stack. E aqui, não tem como você jogar para cima, jogar para baixo, para um lado e para o outro. Fica escondido. Você vai clicar no lugar e ele vai aparecer aqui para você. Se você colocar para cima, ele não vai. Ele vai aparecer uma mensagemzinha embaixo. Ele pede para você segurar por um segundo na posição. E aí, você segura para cima, segurar. Pronto. Aí, ele já mexe para cima. Ele não vai mexer para as outras posições, porque eu não configurei ainda. Então, você clica aqui no espaço vazio sempre. E daí, vai aparecer a setinha. E você segura. No caso, a alavanca, o manche. Você segura para o lado referente à posição que você vai configurar. Para baixo, a mesma coisa. Para a esquerda, também. Bom. Os botões aqui, ó. Estão configurados. E agora, controle para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Se você rodar aqui, ó. Ele faz o 360 já. E aqui, ele já está configurado. Para você colocar os seus gameplays, as suas lives, o que você quiser. Aqui, tem a URL aqui, que você pode reproduzir. No caso, é... Essa configuração aqui atual. Então, o que é que você tem a opção aqui de fazer? Você tem isso aqui, ó. Save as mysettings.html. Com isso daqui, você vai salvar essa configuração que você acabou de fazer. O que é que acontece? Você vai pegar, sempre que você for abrir o arquivo, você pode abrir diretamente com esse aqui. E daí, essa configuração que você fez já vai ficar padronizada. Por que é que estou falando isso? Porque se você fechar aqui... Vou fechar aqui. Vou abrir de novo. Quando você abre ele aqui, você tem que configurar ele novamente. Aqui, ó. Desconfigurou de novo. Está vendo? Ele não mexe. Vou configurar mais uma vez, para poder mostrar o que eu estou falando aqui. E daí, vou colocar aqui, ó. Save as mysetting. E daí, ele salvou aqui, ó. Um arquivo. Novavelmente entrou aqui, um download. Vou pegar ele aqui. Vou recortar. Vou colocar lá na pasta do Fight Stick Murch. Vou fechar ele aqui. E se eu quiser abrir, abro através dele. Pressiono o botão. E a configuração está aqui, já. Eu não preciso mais configurar nada. Por que é que é interessante ter essa configuração assim? Porque em algum momento, você pode querer mudar a aparência dele aqui. Isso daqui eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vou pegar aqui, explicar essa parte. Essa primeira aqui é para você salvar do jeito que está. Tem a URL aqui que você pode utilizar ela. Com esse setup aqui. Mas como já está salvo, não precisa. Isso daqui tem a URL que você pode usar para mostrar somente essa parte aqui. Essa parte gráfica. Você pegar aqui e você copiar. E você abrir aqui no browser. Ele vai mostrar só o controle. Sem aquela parte de configurações embaixo. Caso você deseja usar ele no OBS, que é o que eu vou explicar aqui. Basta você copiar isso aqui. Copiou. Você vai lá no seu OBS. Vou abrir aqui. Apareceu uma mensagem para mim ali, porque eu já estou com um aberto aqui. Mas se não for assim, eu não consigo mostrar que funcionava. Bom. Vou adicionar aqui nessa cena. Deixa eu ver. Vou criar uma cena nova aqui. Vou adicionar uma imagem de fundo aqui. Não vou explicar aqui como é que você adiciona, como é que configurou o OBS aqui. Porque não é a intenção do tutorial em si. Mas para configurar o controle, então eu estou assumindo aqui que de repente você está assistindo esse vídeo. E você já sabe mais ou menos como configurar. Vou colocar aqui a TV somente para ilustrar. E daí, o que é que você faz? Depois de ter copiado essa URL aqui. Clicou aqui em Copy. Você vai vir aqui no OBS. E daí você vai clicar aqui no sinalzinho de mais para adicionar uma nova fonte. E você vai escolher aqui em navegador. Dá OK. E aqui onde tem o URL, você apaga. E cola o que você copiou lá. Daí é só dar um OK. Quando você der OK, ele vai te mostrar aqui. Pressiona qualquer botão. Daí você pressiona. E o controle vai aparecer aqui. O que você fizer aqui, ele vai fazer aqui. E também vai fazer aqui. Se você fechar lá o navegador, não tem problema. Por quê? Porque você já deixou configurado lá. No caso, o endereço aqui. Você fechar lá o arquivo que está aberto de configuração. Ele já vai estar aqui. Não tem problema. Porque ele vai estar sempre aqui. Se você for abrir o OBS depois e o arquivo estiver fechado. Mas isso aqui vai estar configurado. Não vai precisar nem você abrir mais o arquivo lá. Só se você sentir alguma necessidade realmente de abrir. Mas depois que fez isso aqui, não precisa mais. A única coisa que ele vai pedir quando você abrir o OBS é para você pressionar qualquer botão. E daí ele ativa o controle na tela. Para não deixar esse pedaço aqui passando nesse espaço. O que é que você faz? Você vai ter que editar a transformação do arquivo aqui. Clica com o botão direito em cima. Transformar. Editar a transformação. E daí você vai simplesmente cortar aqui. Cortar. E tem os lugares que você vai precisar cortar. Tem aqui a direita. E embaixo é onde tem mais. Então você pode colocar aí. Se eu colocar aqui 200 pixels. É pouco. Então você vai aumentando. Até chegar no ponto que você acha que está bom. Deixar aqui bem rente. E daí embaixo a mesma coisa. Vou colocar uns 300 aqui. E ficou próximo. Daí pronto. Você clica em fechar. E daí você pode redimensionar ele do jeito que você quiser. Que aí vai estar. Digamos assim. Num quadrado aí. Num retângulo. Em tamanho adequado. Se você mexer. Vai fazer. Certo? Aí você pergunta. Mas eu não gostei desse visual. E aí? O que é que eu faço? Daí você faz o seguinte. É. Vou tirar ele aqui. Peraí. Mas eu vou apagar ele mesmo. Depois a gente faz a configuração de novo. Daí o que é que tem? Esse Fire Stick Motion aqui. Ele tem. Essa parte aqui. User Specific. Que provavelmente. Vai ser muito difícil. Você configurar. Porque geralmente. Isso daqui. É quando você está configurando. O. O Pad Digital. O D-Pad. Que seria no caso. A cruzinha. Mas. Eu estou assumindo daqui. Que de repente. Você está jogando. Utilizando o Controle Arcade. Não. Um Joystick. No caso do Joystick. No caso do Joystick. Aquela cruzinha lá. Você pode. Configurar aqui. Então você vai configurar de acordo com. Com o que você estiver utilizando. Eu não sei exatamente como funciona isso aqui. Porque nunca fui configurar exatamente essa parte aqui. Mexer com o eixo X e o eixo Y. Aqui não tem necessidade de um controle Arcade. Porque ele já vem ali. Você configura. Mapeia. No caso ali a posição. Então não tem problema nenhum. Você já configurou lá diretamente. Isso daqui é se você quiser. Especificar alguma coisa. Tanto é que está aqui. User específico. Então é uma configuração específica sua. Aí fica a seu critério. Tem aqui essa outra aba. O Custom Layout. Se você quiser ativar o Custom Layout. É só clicar aqui. E daí ele vai aparecer com essas opções. Eu vou diminuir depois um pouco aqui. Para mostrar melhor. Mas. Qual que é a sacada aqui. Customizar aparência. A aparência principal dele é essa aqui. Então você vem aqui em Open File. E você vai ter aqui. É. Aqui é Hitbox. Vou voltar aqui em Layout. Tem a pasta Layout. Dentro do Fight Stick Motion aqui. Dentro dessa pasta Layout. Vai ter essas pastas aqui. Color. Hitbox. Input History. Input History Rory. O Preset. Que é essa configuração padrão. E esse Punch Kick. Vou colocar aqui primeiro. Esse Punch Kick. Tem esse arquivo aqui dentro. Layout Save. Você abre ele. E daí ele vai mudar aqui. Dentro aqui do Fight Stick Motion. Na pasta Layout. Se você entrar aqui em Punch Kick. Você vai ver. Tá tudo aqui. Entendeu? Daí a configuração que você fez. É de acordo. Com o que tá lá. Com o que tá lá. Os três de cima soco. Os três de baixo chute. Select Start. Os dois últimos aqui. Os três soco. Três chute. Isso. Se você quiser mudar a página. Mas se você não tiver satisfeita assim. Você pode vir aqui. Open File. Entrar lá em Layout de novo. E daí você escolhe um outro. Colocar o Polo. Aí vai mudar aqui. Deixou esses três. Esses quatro botões aqui coloridos. E os demais pretos. Que é. O padrão aí. Como se fosse pra controle de Xbox. Basicamente. Se você quiser um outro. Tem o. Hitbox. Eu não sou muito fã disso daqui. Não sei como é que uma pessoa consegue jogar no controle desse. Aí nesse caso aqui. Teria que configurar novamente. É. O direcional aqui. Eu não sei como é que a pessoa consegue jogar no negócio desse aqui. E tem aqui o. Input History. E o Input History. E Rode. Que seria basicamente. Cadê? Não. Não abriu aqui. Layout. Deixa eu ver. Bom. É isso aqui. Por isso que não estava aparecendo. Ele vai ficar mostrando. No canto da sua tela. Isso daqui. Esse movimento. Se você pressionar um botão. Ele vai mostrar qualquer botão. Igual aqueles. Aqueles. Aqueles modos treino. Né. Do Street Fighter. Lá. Que você vai pressionando. O botão. E ele vai mostrando aqui do lado. Fora esse daí. Tem o. Input History. Rode. Que aí. Ele vai mostrar. Em sequência. Em sequência. Em sequência. Na horizontal. Em vez de vir na vertical. Então tudo que você fizer. Ele vai ficar mostrando aqui. Tipo o Tekken. O. Tekken no modo treino. Se não me engano. Acho que aparece dessa maneira aqui. Se não me falha a memória. Acho que o Tekken 3. Que já aparecia assim. Não sei se o 2 também. Mas enfim. Esses são. Os modelos padrões. Que tem. Assim. De. De customização de layout. Vou abrir aqui o. O preset. Bom. Esse é o padrão. Aí de repente. Você diz. Ah. Mas eu não gostei dessa imagem de fundo aí. Nesse fundo azul. O que é que eu faço? Bom. Para você mudar isso aqui. Se fecha primeiro. Ou podia deixar aberto. Ou ir atualizado. Mas é mais fácil fechar. E daí você vai. Na pasta layout lá. Vai no preset. E aqui está a imagem. Essa é a imagem de fundo. Ela está com o nome background. O tamanho dela. A dimensão dela. Ele é de 500 por 250 pixels. Qual que é a sacada aqui? Você pode utilizar qualquer tamanho de imagem. De retangular. Quadrado. O que seja. Mas ele vai tentar. Adaptar. Para essa dimensão aí. 500 por 250. Então o que é que acontece? Se você pegar uma imagem. Que ela é. Desproporcional. Em altura. Ou em largura. Ela vai ficar esticada. Ou para cima. Ou para baixo. Entendeu? Ou ela vai ficar achatada. Dependendo da imagem que você escolher. Eu deixei aqui. Essa pasta arcade. Que eu criei aqui. Com algumas imagens. Estava fazendo os testes. Vou colocar aqui. Colocar BKP. Somente para diferenciar. Vou colocar aqui dentro dessa pasta arcade. Que eu criei. E vou pegar uma dessas imagens aqui. Que eu coloquei por mim mesmo. Vou pegar essa aqui. Que é a que eu estava utilizando. Eu vou colocar ela lá. A imagem tem que estar com esse nome daqui. Background. E tem que estar. No formato PNG. Todas essas imagens aqui. Tem que estar no formato PNG. Senão não vai funcionar. Ela não aparece lá. Para poder aparecer. Você teria que mexer no caso. No código do arquivo lá. Do Fight Stick Motion. O HTML dele lá. Para poder mudar a extensão da imagem. Então PNG é mais fácil. Do que você ter que mexer lá no código. Da aplicação em si. Daí feito isso. Colocada a imagem aqui. Você vai lá e abre. O arquivo. No caso aqui. O MySetting. Que é o que você configurou e salvou. Ou pode abrir o Fight Stick. Você que sabe. Daí vai pressionar o botão. E daí apareceu. Porque o Batman ali ó. Se você quiser modificar. A cor do botão. É só você vir lá na. Naquela pasta lá. Colo. Tem aqui ó. Várias cores de botão. O que é que você vai precisar fazer. Você vai precisar de duas cores. É. O botão pressionado. Por padrão. Ele fica branco. E ele solto. Fica preto. Você pode mudar somente um. Somente o outro. Ou você pode mudar os dois. Fica a seu critério. É. Vou pegar aqui o. Vermelho. Só para dar exemplo. Vou fazer um. Um. Control C nele aqui. E coloquei ele aqui dentro. É. Copiar esse. Esse texto aqui. Vou modificar aqui. Para não. Não dar conflito. E vou colocar esse mesmo texto. Aqui ó. É o botão solto né. Ele vai ficar. Vermelho. Aqui não mudou nada ainda. Porque ele está. Com o. Padrão. Antigo né. Que eu não mudei nada ainda. Daí é só você atualizar. Ou fechar e abrir. Vou dar um F5 aqui. Entendeu. E daí quando você pressionar. Os botões estão vermelhos. Entendeu. Eu posso modificar qualquer cor. Desde que eu respeite. Essa configuração aqui. Entendeu. Do nome aqui. O nome tem que ser esse. Senão. Ele não vai aparecer né. No caso. Daí você volta lá no OBS. Mudou né. Configurou do jeito que você quiser. Vai lá novamente. Navegador. Dá um OK. Ele vai pedir para você colocar o URL. Você vai naquela URL de baixo. Que já está escrito aqui. Que é. Para você utilizar no. No OBS. Copia. Cola lá na. No campo né. Que pede para a URL. Dá um OK. Daí ele vai pedir para você pressionar o botão. Você pressiona. E já vai aparecer aqui. Aí você faz todo aquele processo lá. Editar transformação. Colocar que estava 303. E aqui. 350 eu acho. É. Pronto. Daí você deixa o tamanho que você quiser. Pronto. Está configurado. Daí é só jogar e ser feliz. Espero que vocês tenham curtido aí. Espero que vocês façam um bom uso. E. Caso vocês tenham alguma dúvida. Algum. Deixe aí nos comentários. Que assim que eu puder. Eu respondo. Se eu souber responder. Essa dúvida. Eu já respondo logo de cara. Se não souber. Eu dou uma pesquisada. E vejo. É. Estamos aqui para ajudar mesmo. É isso aí pessoal. Se você gostou. Deixa um. Deixa um like aí. Para ajudar. Compartilha com os amigos aí. Pessoal que você conhece. Que usa. Passa o conhecimento adiante. Não fica guardando para vocês não. Porque. Eu passei por isso aí cara. Para descobrir como que mexia nisso. Para. Para poder descobrir pelo menos. Onde baixava. Eu tive que penar muito. Porque. Ninguém queria me falar né. Onde que estava. Onde que eu encontrava. Então é. Passa o conhecimento adiante cara. Não tem para que ficar mantendo as coisas só para você não. Porque. Conhecimento a gente leva com a gente. Quando a gente. Entendeu. Vai para qualquer lugar. Mas é. Se você passa adiante cara. Isso daí propaga. E. Mais pessoas com sabendo. Mais pessoas. Também dá chance né. De outras pessoas fazerem um. Um. Um bom trabalho. De mostrar o que elas tem vontade de mostrar né. Enfim. Somente mais uma. Uma. Observação aí. Se vocês perceberem antes. A imagem. A imagem anterior que estava né. Ela tinha as bordas ali arredondadas. E agora está quadrado. Você pode fazer uma edição de uma imagem de fundo. No Photoshop. Você pode também fazer com os botões. Sei lá. Se você quiser colocar botão quadrado. Triangulado. Você pode fazer. Você pode escrever em cima do botão. Fazer alguma coisa no Photoshop. Isso fica a seu critério. Desde que você respeite. O nome. Da imagem em si né. Que. Foi aquele lá que eu mostrei. Que tem que estar igualzinho. Do jeito que está escrito lá. Para não ter problema depois. Entendeu. Tem uma outra configuração dele. Que você modifica botão por botão. Mas isso daí. Eu vou trazer em um próximo vídeo. Já que esse aqui ficou tão longo né. Espero que vocês tenham curtido aí mesmo. Pessoal. Faça um bom proveito tá. Deixa aí dúvidas. Sugestão. Que vocês. Tiverem né. Eventualmente. E. Da maneira que eu puder. Vou lhe tratar ajudando. É isso aí. Valeu.